Olá meus seguidores, beijo no coração de vocês e estava aqui com duas tesouras muito cega e fui pesquisar no youtube e falaram que o papel de alumínio amolava eu tentei bastante mas não deu certo então eu peguei lixa que eu faço os arros e preciso de lixa né não olho para as minhas mãos que estão cheias de cimento e peguei a lixa a lixinha e você vai passar nesse sentido você não vai passar assim passar assim não vai dar certo vai cegar mais você vai passar nesse sentido você vira para o outro lado e passa também no sentido você vira para esse lado aqui uma lixa que você tiver em casa e você torna passar você vira e passa sempre nesse sentido não é no sentido do meio ela tava muito cega olha como fica amoladinha ó a mola se você fizer isso aqui eu tô te ensinando passa aí você vira para o outro lado você não faz nesse sentido que senão você vai tirar a parte que amola você passa assim e vira para o outro lado a mesma coisa você pode fazer com a moladinha essa aqui também tá bem cega vamos colocar mais uma vez eu pego aqui a lixa ó você vira passa por cima você não passa nesse sentido meus queridos é assim ó você vai passar assim você vai morar tanto a faca como você vai morar também o seu alicate de unha fica aí essa dica pra você ó bem amolado fica essa dica pra você aí dona de casa você que gosta de tesoura amoladinha né faca amolada um beijo no teu coração se inscreva nesse canal Tchau